Mais um vídeo aqui do canal Marcos Vão Desmontes Esse dá até para fazer maramba com ele, ó Também, ó Como é que veio? Simplesmente foi tirado Ninguém sabe onde, né? Vou desmontar esse aqui, lógico, que está mais fácil Ver o que dá para aproveitar E aí, assim, já curte, comenta, compartilha Ajuda o YouTube a gerar engajamento Para o canal E vamos ao serviço Eu vou começar Testando aqui, se está apertando, né? Está apertando, hein? Os parafusos já não são mais originais As porcas, né? Na realidade, né? Porque a fusão deles são, hein? E esse aqui o cara botou um parafuso, né? O correto aqui O parafuso aqui está Está sem querer deixar Saiu, pai? É isso aqui, galera O virabaquinho não está no lugar, não, né? Mas o pistão está Porra, é isso aqui Umas porcas O cara botou aqui Estranho Vamos folgar aqui a Camisa, né? Está folgada Os parafusos, né? Já que foi desmontado Para tirar o virabaquinho As porcadinhas são originais ainda Tirar aqui a camisa, né? A camisa deve sair fácil O pistão ainda está no lugar Parece que tem um ferrozinho Mas é pouco Jogar aqui um white lubezinho aqui dentro Que é para ver se O pistão sai mais fácil, né? Tem Espuma demais Será que esse bicho é falsificado, hein? Eu vou ver se eu tenho esse bicho na prensa Vou liberar logo aqui O torque dele Cadê o torque? Não tem torque não, galera É, vai do torque também, ó Jogar o white lube aqui dentro também Deixar ele Agindo aí Daqui a pouco eu coloco ali na prensa E tiro esse pistão na prensa Vou tirar a tampa de embreagem agora, né? Aquele velho problema do parafusoário Aqui eu vou fazer logo Isso aqui Que é para o parafuso sair mais fácil, né? Todos eles Aí quando eu fizer em todos eles Eu venho, encaixo o parafuso e ajeito O ferrozinho aqui é picado Esse aqui acho que é um quarto Esse aqui também é um quarto Esse aqui também é um quarto Deixa eu tirar aqui esse Vareta aqui Vareta está boa Vou tirar aqui o pedal de partida Deixar logo Deixa eu dar logo um prato nele aqui Para ver se ele está bom, né? Olha O pedal de partida está bom, hein, galera? Aparenta ser novo esse pedal de partida, hein? Não sei se é original Mas ele está bom Deixa eu ver se ele está apertando aqui Está bem apertado A ferramenta aqui fica mais fácil Uma manha essa ferramenta Saiu Como eu falei para vocês O autolube com certeza Não estaria, né? Se o cara levou o virabrequim Por que não levaria o autolube? Acredito que também não tem a embrecha aqui dentro não, hein, galera? Esse aqui não tem a chave de um quarto Para tirar esse parafuso, não Olha só Engrenais levaram, ó Não tem campana Está vendo só, galera? Caparo geral esse motor O eixo do pedal de partida está bom A mola parece ser original Pelo acabamento Levaram até o rolamento do eixo secundário, galera Esse pedal não presta mais, né? Essa peça está boa, hein? Primeira Os parafusos aqui estão tudo falgados Eu passei até com a mão Está vendo só? Ficou faltando um aqui Embaixo tem outro Viu? Isso aqui é só passar na escova de aço Para filé A carcaça já afogou, já O que eu falei para vocês? Está vendo, ó Caixa de marcha aqui não tem nada Nessa moto aqui Pouca coisa se aproveita, né? A carcaça da numeração Como é de justiça Não adianta Eu vou tirar aqui Esse esrolamento aqui Mas por isso que eu parei Esse esrolamento está bom, hein, galera? E é novo, hein? Aqui como vocês podem ver, né? O negócio aqui está meio feio Mas não tem muito o que fazer, não, né? Essa tampa aqui Ela se aproveita Essa peça Aqui o eixo do pião Ainda dá para aproveitar É só E aqui, vê se ele Uma passadinha aqui Na escova de aço, né? Aqui como Olha O rolamento não presta, não, né? O eixo do pião Está bom, hein? Só não sei se é o original, né? E assim, pessoal Está prestando de alguma coisa aí Do que está vendo aqui, viu? Só Tudo a venda Tudo a venda mesmo Tirar esses guias Guia da tampa de embreagem Esse aqui já saiu mais fácil Olha só Parece até que foi feito para cá Bota na prensa ali Na medida E para finalizar Só falta tirar os prisioneiros Tem que dar uma espancada nele Vamos ver se ele forra agora Já aperto Forou Carcaça Está liberada Para E a sucata de alumínio, né? Porque essa aqui eu não posso vender, né? Eu vou destruir a numeração Botar no alumínio Eu vou tirar a aço de embreagem dela Também dessa carcaça aqui Lembrando que essa carcaça aqui Você aproveita, viu? O problema é ela sair daqui de dentro Forou, hein? Saiu Pronto Para implementar a primeira carcaça Ela está faltando só a pecinha daqui de dentro, olha Porque tem uma buchazinha de borracha Ela está faltando Mas esse lugar pode fazer Até que deu Vamos ver como é que eu faço aqui no pistão Aqui para tirar ele, né? Aqui ele vai ou vai, né? Por quebra O pistão está tirado Agora vamos analisar a camisa Essa rosca está boa Vamos botar o prisioneiro modelo original Esse aqui vamos mandar também fazer a rosca E colocar o prisioneiro original Vou levar essa camisa para saber qual o corte dela Deu trato no pistão Os anéis estão descolados Se brincar dá para montar com ele, hein? Está dando 65,19 Vamos dizer que 65,25, né? Eu não sei se dá para ver aqui Mas tem uma marcaçãozinha aqui Eu não sei Eu acho que é um 75 Para ver muito vagozinho aqui, ó Ou é 75 ou é 1.75 Pela medida Eu dou uma olhada lá, né? 66,25 E eu passo a medida dele para vocês Outro detalhe na camisa aqui que eu vi Está vendo aqui, ó Onde pega o cabo de embreagem, ó Está quebrado aqui um pouquinho, está vendo? O correto aqui é mandar encher Isso aqui A gente vai mandar fazer isso Para poder vender a camisa Para vocês na medida E a camisa eu também vou mandar dar um bonimento nela Não vou cortar não, hein? Vou só dar um bonimento e mandar fazer esse serviço aí Possivelmente Vou mandar dar um jato de esfera de vidro nessas peças aqui Que fica um serviço muito top mesmo Ótimo para o cara pintar E perfeito Tudo aqui está à venda É só ligar aí para o telefone que está aí no vídeo Ou mandar mensagem A gente vai ter o mesmo prazer de atender Mais um motor de moto do tempo aí que a gente desmontou Logo em seguida eu volto com outros motores Não se esqueça de curtir Compartilhar Cada curtida que você dá Cada comentário que você faz Isso ajuda o canal bastante O YouTube gera engajamento Distribui para mais pessoas Já já estamos nos 6 mil inscritos Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí